Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade E se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai se capizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar E aí? Já tem Eita menina! Tá esperando Lanchonete, cana! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando da saudade for dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô Não vai achar o meu amor Só tem que aceitar que é assim Com ou sem mim E se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade E se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai se capizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar E aí? Já tem E aí? Eu lembro de me mal E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não vai achar o meu favor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Oh, 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 sem mim A vaquejada começou Eu vou já entrar na pista Celei o meu cavalo Eita que festa bonita É festa de raquejada É corrida de morão A alegria do raqueiro É derrubar o bonichão Oh, 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 oh Oh, 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 oh É derrubar o bonichão Alô, meu amigo Néstor Márfroa É derrubar o bonichão Oh, 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 oh Oh, 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 oh É derrubar o bonichão Alô, meu parceiro, Nenê Cruz Anjo São Lourenço Cuidado pelo raqueiro Alô, meu rapaziada do Pioli Pizendo no raqueiro Eu já estou no jiqui Esperando a partida De longe dá pra ouvir O grito da torcida E quando vai partir Vai rolar no areão A alegria do raqueiro É derrubar o bonichão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É derrubar o bonichão Oh, 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 oh É derrubar o bonichão Valeu, amor Vaquero gostou A maior parte de vaquejar do Brasil Alô, Cláudio, Flávio, Posto e Pousada Era hoje Vaquero diferente Fazenda, dois irmãos Alô, meu vaquero Zezinho, Donaria Santos O Cliente em primeiro lugar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É derrubar o bonichão Valeu, amor Mais uma Segura o vento Eu já estou começando o corral Sucesso Assim, ó Eu saio Eu pego Eu beijo Se for preciso até ter com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro do dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer a boca ou errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você Aquela mexidinha Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Moleque Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você que tinha E você pode balançar Em nome de minhas emoções Em nome de minhas emoções 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 Vai dançar, olha, para a manhã da oficina, tá comigo no forró, o nome dele é Arisena Claus Tá nem gravação aí, gravando tudo tudo, pra galera curtir, chega mais Nossa vinheta, o baile, tudo em conflito, é que entre eles é só rolando um agrito Qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais, vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade, soca, soca, toma, toma, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade, soca, soca, toma, bate Bate, bate, bate com vontade, Arisena Claus Tá nem gravação aí, gravando tudo, pra galera curtir, chega mais Ah, o que que é isso, a sua vinheta, o baile, tudo em conflito, é que entre eles é só rolando um agrito Qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais, vai começar o combate Minha turma, tá aqui do lado assim, que? Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade, soca, soca, toma, toma, bate Soca, soca, toma, 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 bate, bate com vontade, soca, 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 toma Bate, bate com vontade, tá aí Eita! Já tá um alarme, isso, tá te batendo forte Toca, linda, close Uh! Isso é o livro de divulgação aí, nossa divulgadora oficial Toca mais uma pra mim Fernando Silêncio, Jacob Piara, Ceará Simplesmente em Campo Arata Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Paredão Folia e Paredão Tiago de Loló Tocando os sucessos do caseteiro Vamos embora Lembora? Fiquez Fiquez Joel Ale Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto